Vocês estão prontos? Ah, meu Deus, eu não sei nem se eu tô pronto. Ah, meu Deus do céu. Eu não sei. Eu também não sei. Vai, Rolão. Meu apelido atualmente é Rolão. Que legal. Mas vocês estão aumentando muito a expectativa, gente. Vocês aumentam muito a expectativa. Mandei ado, gente. Mandei ado. Vocês ficam me chamando de Rolão? É a mesma coisa dos rumores. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A expectativa é muito alta. Sabe? A expectativa é muito alta quando vocês falam. Quando vocês me dão esses apelidos. Vocês aumentam muito. E aí, quem fica... Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver a primeira... Qual vai ser a primeira coisa? Vamos ver. Tá, é esse vídeo. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Tá meio alto, né? Tá, a primeira coisa... O primeiro eu vi. O primeiro eu vi. Posso falar pra vocês? Infelizmente, eu tomei spoiler no primeiro. Você conseguir se formar na universidade. É 1 em 14 pessoas. Já começa assim. Já começa assim. O mais baixo é 1 em 14. 1 em 14 pessoas vão se formar na universidade. Isso tá aí falando... É só pro entretenimento. Ele tá falando aqui, ó. Atrás da minha câmera. Tá falando que é só pra entretenimento. Os cálculos não é pra você levar a sério. Tá, gente? Só... Só tem uma... Só vamos comentar aqui. Tá, 1 em 14 pessoas tem... Se formam na universidade. No caso, você... Eu mesmo. Não. Que incrível. Tá, vamos ver. Vamos ver o próximo. Vamos ver o que vai ser. Completar uma maratona. 1 em 12... Meu Deus! Caralho, tá indo assim? Eita, porra! Peraí aqui. Nossa, tá indo muito, mano. O Harry deu o resame de 4 meses 3 vezes aqui pra mim. Mas obrigado pelo resame de 4 meses. 4 meses e aí? Se prepara pro You. Se prepara, se prepara. Mas... Nossa, de 1 em 14 foi pra de 1 em 200 pessoas. Completam uma maratona. 1.3 milhões de pessoas terminaram... Ah... 42 quilômetros em 2018. Sei lá. 1 em 200. Se tornar um CEO. 1 em 1 em 1... Mano, onde? Já tá assim. Que isso? 1 em 1.200 pessoas... Se tornam CEO. Caralho, tô tentando trazer vocês aqui. Mano! Caralho, tá indo muito. Tá indo muito. Tem 248 mil e 700 CEOs de qualquer companhia nos Estados Unidos. Tá, então é uma média, né? Obviamente. Tá bom. Ok. Ah, ter o botão dourado do YouTube. 1 em 58 mil! De acordo com o Social Blade... Ah... 166 mil. Posição de um canal com 100 mil... Tem 166 mil. Tá. 1 em 58 mil pessoas... Tem o botão de... De... Prata, né? Botão prateado. Desculpa. Desculpa. Tô tudo torto. Botão prateado. Eu li prateado e falei dourado. Ok. Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu tenho! Eu! Me escolhe! Me escolhe! Eu tenho! Caralho! Prateado eu tenho esse aí. 1 em 58 mil pessoas. Ok. Vamos ver o próximo. Eita! Quebraram algum recorde mundial. Mano, tá indo muito! 1 em 257 mil pessoas quebraram algum recorde mundial. Tem mais de 30 mil recordes. E... A pessoa que mais conseguiu um recorde individualmente... Com 191 recordes. A Shrita Murman. 30 mil recordes. Tá bom. 1 em 257 mil pessoas quebraram algum recorde mundial. Mano, tá indo muito. Tá escalando muito rápido o negócio. Eu não tenho esse aí. Por que eu teria esse aí? Eu quebrei o recorde de ser uma grande gostosa. Isso aí, chat. Quebra os recordes. Próximo. Nossa, mano. Tá indo muito. Ganhou uma medalha olímpica. 1 em 667 mil pessoas. Tá, é um bagulho muito específico. Não específico. Muito difícil mesmo. É muito difícil. É um bagulho... Lembrando, é sobre conquistas da vida. Conquistas da vida. Quem ganhou aí? Maior rolão do mundo. Paraná. Você tem? Você tem? O chat inteiro tem esse. Quebra essa merda. Ah, isso aí eu tenho. Ter o botão de ouro do YouTube. 1 em 708 mil pessoas. 17 mil canais. Tem mais de um milhão. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Corta ela. Ah, meu Deus. Estamos em dois mil e menos ainda. Eu sou muito especial. Obrigado, cheque. Obrigado. Subiu no Monte Everest. 1 milhão e 930 pessoas. Tá, isso aí eu não fiz ainda. Tem mais de... Tem 5 mil escaladores. É isso. Ok. O... Cheiro, pá. Subiu 24 vezes. Por que que você vai subir 24 vezes? Tá bom. Monte Everest. Tá. Depois eu vou fazer uma live tentando todos. Tá, gente? Segura aí. Depois eu faço uma live tentando, tentando todos. Anota aí. Anota, anota. Ganhou... Uma medalha olímpica de ouro. 1 em 2 milhões e 500 mil pessoas. Tá. De ouro. Ih. Ok. Esse aqui vai ser meio difícil conseguir, mas eu vou tentar. Tá. Em uma live só, eu vou tentar todos, tá? Se tor... Nossa. Se tornar bilionário. 1 em 3 milhões e 580 mil pessoas. Forbes listou 2.153 bilionários em 2019. Ok. Bilionário. Tem mais de 2 mil pessoas bilionárias no mundo. Caralho. Esse aqui eu vou tentar também. Tá? Eu vou tentar todos. Eu vou tentar todos. Obrigado, Wintelbid. Pelo Super Prime. Valeuzinho, valeuzinho. Vocês estão na lista? Vocês estão na lista? Eu vou tentar isso aqui. Vou tentar tudo na próxima live. Ganhar um Oscar. Esse aqui vai ser meio complicado fazer. Esse aqui vai ser... Eu confesso pra vocês que esse aqui vai ser meio difícil. Mas é 1 em 5 milhões e 350 mil pessoas que ganham um Oscar. Esse aqui vai ser meio complicado. É... Assim que acabar a live eu vou começar uns projetos. Tá, gente? Começar uns projetos aí paralelo. Vamos ver se eu... Parado! Aqui é a polícia! Tá, eu tenho que treinar isso. Próximo, próximo. Ganhar... Ganhar o prêmio Nobel. Uma em 12 milhões e 300 mil. Tá. Vamos ver. É... Vamos ver. Esse aqui vai ser... Esse aqui vai... Vou tentar, tá? Esse aqui eu vou tentar. Esse aqui vai ser um negócio foda, vocês vão ver. Só espera. Vou inventar um negócio foda. Maior rolão da faixa. Visitar... Aí! Visitar o espaço. Sideral. 1 em 14 milhões de pessoas. Tá. Pera, pera. Vamos lá, gente. Calma. Calma, calma. Esse aqui vai ser... Esse é mole. Esse aqui é fácil, gente. Esse aqui é fácil. Esse aqui é fácil. Nossa. É tanta coisa, né? A gente não tá nem no meio do vídeo. É tanta coisa. Nossa, a live vai ser comprida, né? Pensa aí. Pensa com vocês. A live que eu for tentar todos... Vai ser meio difícil. Vai ser... Não, vai ser... Vai durar bastante. Vai durar muito a live. Live de 24 horas, né? Escalar os sete... São sete continentes, é isso? Everest, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Vinson, Elbrus e Kosciusco. São sete montes aí que tem. Uma em 15 milhões e 400 mil pessoas. Escalaram os sete. Tá. Beleza. Esse aqui... Esse aqui... Cocada. Cocada. Manjaro, é. Escalei no GTA. Boa. Isso é fácil. Esse aqui já escalei 14. Eita! Eita! Escalei 9. Vocês são foda, mano. Mas esse aqui eu vou fazer na live também. Obter o botão de diamante do YouTube. Um em 17 milhões e 300 mil. Em fevereiro de 2020, que é o ano agora que a gente tá, caralho. 556 canais conseguiram esse botão. Ok. 10 milhões de subs. Tenho 7. O zóio... O zóio tem. Que loucura, né, gente? É louco, né? Pensar que tá na frente. Tá na frente de um cara que ganhou o prêmio Nobel. É louco. É louco. É louco pensar isso. O zóio é a frente do prêmio Nobel. É muito a frente. Ah, mano, é que é... É preguiça, né? Tem mais preguiça de ganhar o botão de diamante do YouTube. De querer ir pro espaço. Não, porque aí tem que estudar, né? Vamos pro próximo. Visitar todos... Todos os países! Todos os países! Um em 38 milhões e 600 mil pessoas. Visitar todos os países? Tá porra! Tá, eu vou conversar com o Mauro Nakada. Acho que ele tem uns contatos. Que esse é um cara que, porra, ele vai pra todo lugar. Mauro Nakada é um cara. Eu acho que ele vai conseguir isso aqui. Ele vai entrar nesse aqui. É, tem que esperar passar o Corona primeiro. Espera passar o Corona também. Sobre o Corona, assiste a entrevista do... Comemora com o Átila. Incrível. Muito bom. É muito bom aquela entrevista pra saber sobre coisas do Corona. Vamos pro próximo, vai. É... Ter... Ser um... Vender um livro... Ter um livro que vendeu mais de 10 milhões de cópias. 165 livros venderam mais de 10 milhões de cópias. Deles, só 8 venderam mais de 100 milhões. Caralho! Ok, 1 em 46 milhões e 700 mil. Esperem um livro. Biografia Felpinho. Escreve a Bíblia. Vou escrever a Bíblia 2! Vou escrever a Bíblia 2! Esperem. Aguardem. Aguardem. Bíblia 2. Vai chegar. Vai chegar aí. Vai vender. Mais de 1 bilhão de cópias. Aguardem. Aguardem. Ó, esse aí dá pra ainda. Dá ainda esse aqui, ó. Se tornar super centenário. 1 em 51 milhões e 300 mil pessoas. É, viver mais de 110 anos de idade. Esse aqui ainda dá. Se você tá aqui, você ainda consegue esse. Ainda dá. Não, acho que... Não sei ainda. Não sei, não sei, não sei. A gente não sabe, né? Vai que... Um buraquinho negrinho, pequenininho, abre e consome a terra. Ninguém vai conseguir esse aqui. Mas só 5 pessoas conseguiram passar dos 115 anos de idade agora, em fevereiro de 2020. Ok. Então, esse aqui... A live, então, vai ser cumprida, gente. Esperem uma live de pelo menos 85 anos. 75 anos. 75 anos. Esperem uma live de 75 anos. Se tornar presidente! Se tornar presidente! 1 em 60 milhões de pessoas. Se tornar pres... Ah, legal, legal, legal. Se tornar presidente. Felpinho, vereador, amanhã. Ok? Nice. Felpinho, vereador, amanhã. Eu vou escalando. Vai indo, vai indo. Vai entrar política, gente. Felps 2022. Caralho. Eu tenho 2 anos. 2 anos! Pra chegar lá! Em 2 anos eu tô lá! Felps 2020. É, aí tem que ser esse ano. Esse ano. Vamos lá. Pra começar, né? Nossa, é foda. Fundaram uma companhia que valha mais de 100 bilhões de dólares. E olha que o dólar, gente... O dólar, vocês viram quanto tá valendo, né? Vocês viram quanto tá valendo o dólar, né? Pelo amor de Deus. Tá valendo 4.581 reais. Tá valendo... Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. O dólar... Pibinho. Pibinho é bom. Aqui, ó. 4.581 reais. Mano. Pibinho. Mas, mano. 4.581 reais é muito. E aí você tem uma companhia. Que valha mais de 100 bilhões de dólares. Aí, fodeu. Aí, fodeu. Mano, mas tá. 85 companhias... Valem acima de 100 bilhões de dólares atualmente. É agora? Eu acho que é. Mas, meu Deus do céu. É brabo. Brabo, brabo, brabo. Vender mais de 10 milhões de álbuns. 1 em 100 milhões de pessoas. Incluindo digital e físico. Singles de 1960 onwards. Ed Sheeran, Shape of You. Vendeu 41 milhões de cópias digitais. Caralho. Shape of You, do Ed Sheeran. É o que mais vendeu. É cópia digital. Vendeu. Vendeu. Que vendeu. Não, não. Ah, eu... Ah, mas eu assisti o vídeo no YouTube. Tá com 3 todos views. Não. Vendeu. Então é dinheiro. Dinheiro. Que merda. Não, não. Uma musiquinha legal. 3 todos. É. 3 todos é muito. Tá, viu. 3 todos é muita view. Porque se todos já é muito. 3 todos. Nossa. Ter... Nossa. Ficou pitico ali. Ter mais de... É, 100 milhões de seguidores no Instagram. 1 em 550 milhões de pessoas. Só tem 17 contas com mais de 100 milhões. Ok. E 14 são pessoas. Porque eu acho que 3 são de empresas, talvez. Acho que é isso. Tenho 3 contas dessas. Tá, eu tô... Eu tô... Nossa. Meu Deus do céu. É. O Nobel é mais fácil. Visitar a profundidade Challenger. O que que é isso? O ponto mais baixo da terra. São 11 quilômetros debaixo do oceano. O primeiro a descer foi em 1960. E foram 52 anos. 52 anos depois pra irem lá de novo. 1 em 963 milhões. Mano, que louco, né. Isso é um negócio pra pensar mesmo aqui. É muito louco como a gente vai mais pro espaço sideral do que pro fundo do mar. Porque fundo do mar é muito mais foda por causa da pressão. A pressão é um bagulho muito fudido. É muito louco, velho. Fazezinha, obrigado pelo exame de 4 meses. Feliz amor. Feliz amor. Fundo do mar é de medo. É de medo. É de medo porque é muito mais fudido tudo pra descer. É só colocar a capaça de tartaruga, é verdade. Verdade, né, mano? Visitar a lua. Visitar a lua. 1 em 1 bilhão 930 milhões de pessoas. Dos 12 astronautas que andaram na lua, só 4 estão vivos. Ok. 1 em 1 bilhão 930 milhões. Jair Neto, obrigado pelo sub de 13 meses. Oi, Phelps. Estou muito feliz de conseguir um trabalho como professor de física. Aê! Até com o topo isso. Boa! Parabéns. Boa demais. Obrigado pelo exame de 13 meses. Meu avô. Eita. Parabéns. Parabéns, parabéns, professor. Olha só. Bom, bom, bom. Eu sou os 12 astronautas. Caralho! Os 12 astronautas estão no chat. Olha lá, eles. Arroba 12 astronautas que foram para a lua. Eu estou vendo a live da lua. Nossa, nice. Você está na lua enquanto vê isso. Você está aqui, olha. Você está aqui. Um em 1 bilhão 930 milhões de pessoas foram para a lua. Esse aqui vai ser meio difícil eu conseguir fazer na live. Mas eu vou tentar. Ter mais de 100 milhões de seguidores no Twitter. Um em 2 bilhões 570 milhões. E para a lua é mais fácil. Só 3 pessoas têm mais de 100 milhões de followers no Twitter. Com Barack Obama sendo o que tem mais. Com 113 milhões. Olha o Obama aí, porra. Mano... Obana. O Obana, mano. Parabéns, Obama. Obama que está no chat. Grande fã. Um beijo ao Barack Obama. Grande fã. Espero que você esteja curtindo aí a live. Que esteja sendo divertida aí para você. Que você esteja passando tempo aí. Entretenimento legal. Obrigado aí, Obama. Obana. Obana. Barack Obana. Tá, vamos lá. Ter mais de 100 milhões de likes no Facebook. É mais difícil entre 3 bilhões e 850 milhões de pessoas. Só tem 6 páginas. Com mais de 100 milhões de likes. A não ser o Cristiano Ronaldo e a Shakira. O resto é tudo companhia. Então são as duas únicas pessoas que tem mais de 100 milhões de likes. Ronaldo e Shakira. Meu Deus. Ah não, tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. O Yu tá chegando. Tá, tem mais coisa. Ter o botão de diamante vermelho. De rubi, né? Falam, né? Que atingir 100 milhões de subs no YouTube. 4 canais chegaram. T-Series com 130. E dos 4 canais que chegaram, só um é de uma pessoa individual. Que é o... O Piu Piu, né? O Piu Piu. Mas quanto que é? Um em 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. 7 bilhões e 700 milhões, mano. É tudo. É o Piu Piu. Piu Piu Didi. Não, não vai ser. Esse aqui já é o último. Esse aqui é o último. Não! Não! Yu não. Não, para, 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 chat. Para, para. Yu não. Não, não. Não pode. Vai ser. Eu já falei antes. Vai ser. É difícil não ser. Ah, eu tô com medo. Pera, pera, pera. Vai ser, vai ser, vai ser. Olha lá, ó. Vai ficar piquitico. Tchau. Ei, Yu. Ei, Yu. Posso ver desse jeito? Ei, Yu. Ei, Yu. Olha lá. Um em tudo. Yu. Ai, é, é, ai, meu Deus do céu. Você fazer tudo. Você fazer tudo. Aí, em vez dele falar. Não, é só você fazer tudo. Você fazer tudo. É, é esse tanto aqui de pessoas que... É uma em isso de pessoas. Aí ele coloca entre parentes. Num universo paralelo. Esse pode ser você. Aí coloca Yu. Não era Yu, mas virou Yu. Ah, meu Deus. Guru ou Cake. Obrigado por Prime. Entendeu? Não era. Não era. Aí, ah, mas é Yu. É conseguir todos. Conseguir todos no universo paralelo. Considerando que tem infinitos universos paralelos. Você pode... Você tem isso no universo paralelo. Tenta. Tá bom. Eu falei. Eu vou tentar numa live. Vou pegar uma live e tentar todos. Calma. É Yu disfarçado. Mas é Yu. Tá escrito ali, ó. Tá entre parênteses. Tem Yu. Bem grande ali. Tem Yu em maiúsculo. Yu. Entre parênteses. Então foi Yu. Yu, né? Yu é... Yu é o meme da vez, né? É o meminho. É o meminho. Quando assiste isso aqui, a gente já fica... Vai ter Yu, né? Vai ter Yu. Certeza que vai ter Yu. É o meminho. Bom, esse foi o vídeo. Gostei. Gostei. Foi um vídeo legal. Foi um vídeo legal de assistir. Belas comparações. Belas probabilidades aí. O final a gente já sabe. Mas foi legal. Eu vou procurar mais vídeos assim naquele outro canal. A gente assiste mais também. Nossa, eu gosto muito desses vídeos. Eu acho um ponto da hora. Rolei. Foi rolão? Vamos ver. Vamos ver quanto foi rolão. Foi menos rolão. Não foi rolão. Não foi rolão. Eu não enrolei. Eu não enrolei tanto porque... Não era... É difícil passar muito disso aqui. Do tanto que tá agora, é muito difícil. Deixa eu ver aqui. Não foi rolão. Foi... Foi enrolinho. Foi enrolinho. Não demorou tanto assim. Foi 26 minutos? Ah, foi bom. Foi bom. Foi bom. Peguei 3 minutos e transformei em 26. Vai. Foi bom. Nunca... A vez de ouro foi a vez que eu transformei 3 minutos e meio em 1 hora e 14. Aquele foi o momento de ouro. 52 anos depois... Cala a boca. Aquele foi o momento de ouro. Mas... Deixa eu ver... Deixa eu ver quanto tempo. Calma, tô voltando. Tá. Quando eu comecei... É. É. É isso mesmo. Foram 26 minutos. 26 minutos. Bom, bom, bom. O que foi? Que vocês... O que aconteceu? Vocês estavam mandando D2 pontos. Eu não sei. Foi enrolinho. Foi enrolinho. Pra dar o... Não, é... Foi enrolo. Né? Foi enrolo. Foi médio. Foi médio. Não, é 26 não. Acho que é pouco. Enrola uns 40. Uns 40. Uns 56 minutos. É um enrolão. Agora, a vez que eu transformei em 1 hora e pouco. Aquele foi o super. Eu mandei o poder ali. Foi rolinho. Foi rolinho. Foi rolinho. Um enrolo é uns 40 minutos. 45. Enrolão é uns 55. Quase 1 hora. Aí, passar de 1 hora e 5. Aí... Aí é o... Nossa, enrolaço. É enrolaço. É...